De volta que vale a pena ou dá pena, aqui é o Miote. Aqui é a Marina. Primeiro de tudo, desculpar pela falha que a gente teve. Estamos com um problema de saúde na família, na minha e na dela. Então a gente não conseguiu ir nas cabines de alguns filmes da semana passada. Esses dois que estamos falando hoje, que é o Halloween e o meu anjo, para sair em outro vídeo, nós íamos na cabine e tudo, mas não conseguimos nem gravar. Porque foi logo depois que a gente viu os filmes, o tumulto começou. Mas vamos dar nossa opinião, que o pessoal pergunta. Mas é importante passar a opinião, é importante gravar, mesmo que já tenha passado o levo. É, e a gente quer falar também do filme, porque são dois ótimos filmes. Vamos começar com o Halloween 2. Não tem o 2 lá, mas é o Halloween 2. Porque tem o Halloween A Noite de Terror e agora, 40 anos depois, só o Halloween. Que na verdade ele ignora todas as continuações que tiveram no Halloween. E a gente tem que agradecer as vovózinhas, que deram o subtítulo aportuguesado para o filme do Halloween. Porque aí deu para diferenciar um pouco aqui no Brasil. E nesse filme o que acontece? Se passaram 40 anos. 40 anos. E chegou aquela famosa época do Halloween. E o Michael Myers vai ser transferido para um outro local. Adivinha se isso dá certo? É claro que isso não dá certo. É óbvio. Todo mundo sabe que ele é monstrão e ele vai fugir. Mas acontece isso. Ele está com um novo psiquiatra lá e vai ser o dia da transferência dele. E acontece tudo aquilo que você já imagina. Ele vai sair por aí, matando pessoas, destruindo vidas. Só que não podemos esquecer quem está por aí também. Laurie. Que se preparou a vida inteira para um momento... Que ele saísse. Que ele saísse. Que ele conseguisse fugir porque sabia que ele ia atrás dela. É porque o lance do primeiro filme é porque ele não conseguiu matar ela. Ele tem obsessão por ela. Então ele ficou 40 anos obcecado por ela. E agora ele vai atrás dela de novo. Só que ele vai e mata outras pessoas. É sangue. É muito sangue. É violência. Ele matou algumas pessoas no primeiro filme. Nesse aqui ele não perdoe. Ele encontrou ou matou. Ele viu alguém na frente dele e matou. E não são mortes bobinhas. São mortes brutais. São cenas assim... Ah! Sabe? De arrancar os olhos. E isso deixou o filme muito legal. Música está lá. Com outro arranjo. Feita pelo próprio John Carpenter. Ele mesmo tem um vídeo explicando como é que ele fez o novo arranjo. Ficou muito bom. O Michael Myers é o mesmo ator. A Laurie é a mesma vez. A Laurie é a Gemini Curtis. Ainda bem. Eles mantiveram... Não tiveram sim. Pra você sentir o peso da idade deles. Não é um terror. Ele é um suspense. Com muita violência. Porque na verdade o terror está na possibilidade dele conseguir encontrar a Laurie. Então isso que é a angústia do filme. É. É ele conseguir encontrar a Laurie e a família dela. Não é um terror que vai te dar susto. Jogar a cena na tua cara. Não é isso. Isso que eu gostei do filme. Porque o primeiro também é assim. O filme dirigido pelo David Gordon Green. Tem uma cena que o plano de sequência está na câmera parada. É como se fosse um teatro. A câmera está parada ali. Você está assistindo. E as coisas vão acontecendo. Ao redor você vai ver de tudo ali. Ao redor. Vai ver de tudo que está acontecendo. Naquele enquadramento. Você vai ver tudo que está acontecendo. Naquele enquadramento. Na visão do Michael Myers. E depois vira a nossa visão mesmo. É sensacional. O John Carpenter está como produtor do filme. Além da trilha sonora também dele. É tudo uma homenagem. Mas fazendo uma coisa nova também. Então é isso gente. Vai ser um que é isso assim sobre o Halloween. Já fizemos um sobre o primeiro Halloween. Lá no Jurassic World. Foi o nosso programa 13 ou 14. Uma coisa assim. O programa está muito bom. Está muito engraçado. E agora aguardem o novo aí. E eu vou dar uma nota 5 para esse filme. Porque não tem como não dar. Claro. 5. Porque o filme é muito bom. Ele fez Jusa. Fez. Ao primeiro filme. Eu fiquei muito feliz. De ele ter quebrado aquela sequência. Dos outros filmes para frente. Ele foi lá e focou no que funcionou. Ignorou mesmo. Focou naquele. Primeiro que funcionou. Primeiro é a nossa obra-prima. Então vamos fazer um para honrar ele. Sempre pergunto para a gente. Se tem cena pós-crédito nos filmes. Não tem cena pós-crédito. Mas tem uma coisinha lá acontecendo. Não é uma cena. Veja até o final. Que pode ser que tem algo aí a mais. Um easter eggzinho. E veja o filme. Porque o filme vale a pena. Como já falamos. O filme ser hoje é 25 de outubro. E se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Clica na sinetinha para receber as notificações. E ajude a gente como você puder. Sendo pelo PicPay. Pelo Padrim. Ou pelo Patreon. Todos os links estão aqui embaixo. Também temos os links nas nossas redes sociais. Segue lá. Tem muito meme. Muita coisa engraçada. E também. Todas as notificações dos nossos programas. Vídeos. Áudios. O que for. Beleza? Até a próxima. Beijos. Que também vai voltar os Vale a Pena de Terror. O meu planejamento dos Vale a Pena de Terror quebrou também. Era para acabar tudo com o Halloween. Tudo, mas não consegui. Vamos voltar. Mesmo sendo em novembro agora. A gente vai terminar. Terminar o que a gente prometeu. Beleza? E o Halloween é Noche de Terror. Vai entrar no Vale a Pena também. Uhum. Tchau. 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 Tchau.